... Postura é para quebrar essa inércia àqueles que não estão acostumados com atividade Com atividade dinâmica, se altera a todo momento Qualquer momento pode ter o que? Uma ocorrência de bulto O plantão mais tranquilo pode se tornar um plantão trágico, pesado. Então não há monotonia, não há rotina na PRF. Vamos formarmos ao final os melhores policiais que nós vamos fazer, vamos formar para entregar à sociedade. Esse é um objetivo comum dos senhores e nosso. E assim nós o fazemos. Energia do movimento, senhores. Estamos pisando no saldo sagrado. Alfa 4, está meu comando. Alfa 4, sentindo. Atenção, meu mestre, vou apresentar a turma para a senhora coordenadora. Licença, senhora coordenadora. Prossiga. Aluno, Alain Silva, gerista da turma Alfa 4, apresenta a turma pronta, sem alteração, pronto para a inscrição, senhora coordenadora. Alfa 4, apresentado. Alfa 1, sentado. Sentado, com dois. Vai devagar, de pé, com dois. Sentado, com dois. Sacada a postura. Bom dia, o meu Alfa. Bom dia, Alfa. Bom dia, o meu alfa. Bom dia, o meu Alfa. Bom dia, o meu alfa. Obrigado.